Olá, pessoal! Aqui é a André, boa professora de alemão. E hoje eu vou ensinar você a dizer que você está com um problema na sua bicicleta, no pneu da bicicleta, ou que está murcho ou está furado. Mein Fahrrad hat einen Platten. Mein Fahrrad, a minha bicicleta, hat einen Platten. Está com o pneu furado ou pneu murcho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Até o nosso próximo vídeo. Tchüss!